Música Senhores, boa tarde. Nossos amigos de São Paulo, Baruzes Teixeira, Total Corra, um abraço aí, sejam bem-vindos a mais uma sessão clínica do Hospital Procardíaco, em conjunto com o Hospital Total Corra em São Paulo. Essa semana é uma semana um pouco mais curta do ponto de vista da atividade científica, uma vez que na sexta-feira nós não teremos a sessão Sexta Consciência, em virtude da véspera do Carnaval e achamos que não seria adequado fazermos essa sessão na sexta-feira. Dessa forma, então, a nossa atividade de hoje, na sessão clínica geral, vai ser sobre testes genéticos, o que o clínico precisa saber. E dentro desse tema, que inquestionavelmente é um tema absolutamente atual, eu conversava com o Muriles ali um pouquinho antes da sessão começar, que esse ano, no Congresso Europeu de Cardiologia em Munique, o Dr. Brown deu uma declaração sobre os três principais desafios para os próximos dez anos na medicina e a primeira delas seria a evolução da ressonância, a ressonância funcional de uma forma plena, a segunda seria a evolução dos inibidores PCSK9, que já estão acontecendo, o Ricardo lembrou da possibilidade da injeção trimestral, que já começa a ser testada, ainda que não, dentro de um ambiente clínico. E o terceiro, sem dúvida nenhuma, é a evolução da genômica. Então, eu acho que a gente está absolutamente up to date, alinhado com o que a gente vem tentando apresentar dentro do hospital procardíaco, que é essa qualidade assistencial sempre aliada a um toque de inovação, um toque de pioneirismo e, sem dúvida nenhuma, dentro desse aspecto, algumas pessoas vêm absolutamente demonstrando um afinco e um interesse diferenciado por determinados assuntos. O Dr. Marcelo Bittencourt, que é um estudioso de insuficiência cardíaca já há longo tempo, nos últimos anos também vem se dedicando ao estudo de testes genéticos, tendo tido a possibilidade de permanecer um tempo na Espanha, num centro especializado e, sem dúvida nenhuma, está se tornando expert no nosso meio em relação ao tema. E eu agradeço muito ter aceito o convite, Marcelo, para nos passar um pouquinho do seu conhecimento. Sem dúvida nenhuma, o grande desafio que se apresenta é, e talvez o Marcelo fale um pouco disso, é a gente entender a aplicabilidade dos testes genéticos e a efetividade desta aplicabilidade dentro do ambiente clínico e o que isso traz, o que isso agrega de qualidade assistencial aos nossos pacientes, tomando sempre muito cuidado com a questão do overused e como é que a gente vai lidar com essas questões, desses resultados, e o que a gente, a partir daí, pode oferecer efetivamente aos nossos pacientes. Marcelo, muito obrigado. Eu queria passar a palavra ao doutor Evandro Chinucco Mesquita, diretor médico da instituição, que vai tecer algumas palavras em relação à liderança e, em seguida, ele assume a moderação da mesa do Marcelo. Muito obrigado. Para mim é uma honra grande não só estar introduzindo o Marcelo, mas justamente trazendo para vocês o que está acontecendo. Eu me formei em 83, entrei na faculdade em 78. Quase que fomos contemporâneos, eu e o Baruzi. E, na realidade, há 40 anos a gente passa por uma revolução. Tomografia, ressonância, o André já chamou a atenção, drogas imunobiológicas, mas a prática clínica ainda é uma roça. A gente ainda tem um contato com um paciente que é um estetoscópio, um eletrocardiograma na frente da gente, verifica a pressão arterial. E a gente só se dá conta que algo diferente está acontecendo quando a telemedicina aparece como uma grande discussão médica. E, na realidade, o que nós estamos falando é uma grande revolução que está acontecendo na saúde. Ou nós, médicos, lideramos e entendemos ou seremos absolutamente como foram no passado aqueles colegas que fizeram fono-mecano-cardiografia, balisto-cardiografia e outras tecnologias que desapareceram. Na realidade, o que acontece? Esse é o framework mais importante que surgiu para a visão de futuro. O melhor sistema de saúde no mundo é o sistema inglês. E o sistema inglês oferece saúde para todos de forma universal e equânime, com o gatekeeper, que é um médico de família, os hospitais primários, secundários e terciários. E, seguramente, ele está vivendo o que nós estamos vivendo aqui. Preparar esse sistema de saúde e a força de trabalho para os próximos 20 anos é o que, em 2019, em fevereiro, o sistema de saúde inglês começou a trabalhar, Luiz Antônio. Então, eles chamaram quem? Eu chamaria o Luiz Antônio, um líder. Eles chamaram quem? Chamaram Eric Topol, um cardiologista como nós, que fez uma revolução na Cleveland Clinic e, há 10 anos atrás, ele saiu da Cleveland Clinic e foi para a Scripps. E, lá, ele fez uma transformação justamente na área envolvendo a medicina digital, inteligência artificial e genômica. É o que nós vimos aqui. E, na realidade, a visão é muito clara desse material do doutor Topol. Ele preparou durante um ano sabático para treinar os médicos do sistema de saúde inglês. E, esse treinamento, só para dizer para vocês, o Érito é um desses primeiros médicos híbridos. O Érito, ele é estatístico, professor da Rural. Na UF, ele se formou no ano passado e ele é um primeiro aluno nosso de MD-PHD. Então, é um cientista de dados lidado à biologia. Ou seja, é o protótipo do médico que vai ter trabalhabilidade no século XXI. O médico Centauro. Uma cabeça ligada à ciência da computação, ciência de dados e medicina. Essa é a grande transformação que toda a força de trabalho do sistema inglês começa a ser transformada em relação a isso. esse material está na internet. Eu já postei isso no ProCardíaco e vou deixar isso. Mas é só para dizer a vocês que 2020 a 2040, essa é a grande empregabilidade. Se vocês olharem, hoje, o que tem mais emprego no Brasil é nessa área de telemedicina, telesaúde. Isso é, hoje, uma explosão. Quem não se preparar para isso, seguramente, deixa de ter uma porta para o futuro. a outra coisa são os smartphones e os aplicativos. Sensores. E aqui um quarto ponto que já está pronto, que é aquilo que o Marcelo vai nos ensinar aqui e o Luiz, seguramente, foi uma pessoa importante em aproximar o Helsing Code com o ProCardíaco. Reconhecimento da fala. Hoje, através da fala, os aplicativos e sistemas de inteligência artificial dizem, se eu estou deprimido, se eu preciso de ajuda. e o reconhecimento da fala e várias ferramentas na área da saúde é importante. Realidade aumentada para treinamento e cirurgia e a interpretação automática na área de cardio e imagem, a robótica, a medicina preventiva e, obviamente, a edição de genômica, que vai demorar um pouco mais e, obviamente, esse é o caminho. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, os nossos próximos residentes, se nós não ensinarmos a eles a programação, se não aproximarmos a eles da inteligência artificial, da robótica, da medicina regenerativa, da revolução 4.0, sonhar que a gente vai ter eletro para fazer e história clínica e que a gente vai estar no caminho da plena trabalhabilidade, vocês podem ter certeza. Nós vamos caminhar para a obsolescência. Os dinossauros, eles não foram extintos por um problema ligado a asteroides. A gente achava que era isso. Os dinossauros foram extintos antes porque eles não se adaptaram a uma mudança que houve climática por um conjunto de explosões vulcânicas e, quando veio o asteroide, acabou de sepultá-lo. Outros animais, como Baratas, por exemplo, conseguiram se adaptar. O que eu quero dizer é que a biologia nos ensina a adaptação e a adaptação e a cognição elas que fazem nós, cardiologistas, preparados para essa revolução. Então, eu queria convidar o Marcelo e dizer a ele que é uma honra ele poder estar nos ensinando e desafiar todos os residentes que, para ter emprego pleno, tem que se preparar para o novo futuro e entender as macro-tendências. Quando você olha geneticista clínico no Brasil, tem 230 geneticistas clínicos. Você não consegue marcar. Cardiologista tem 15 mil na SVC e mais 30 mil que se diz cardiologista e não são. Então, é um mercado completamente diferente esse. E o que o Brasil precisa? Médicos que façam aconselhamento genético, geneticista clínico. Nós vamos ter que estar preparando as pessoas para ser retreinadas em outras áreas. E o doutor Topol começou a fazer isso no sistema de saúde inglês. Tem vários vídeos na internet, no YouTube. O doutor Hélio Topol foi sempre um líder para nós, cardiologistas. Hoje, ele está afastado da cardiologia. Ele é um executivo e um pesquisador ligado à transformação da saúde. Bom, boa tarde. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um pouquinho desses avanços que o Evandro já citou. Só para a gente contextualizar um pouco, eu concordo bastante com o Evandro, que quando a gente está falando aqui sobre os testes genéticos, a gente já está falando sobre uma série de tópicos que ele colocou naquele slide anterior, que não é só saber ler o genoma, mas a gente, para poder fazer isso, a gente já está lidando com inteligência artificial, já está lidando com Big Data. Isso eu vou mostrar aqui. Quando a gente esteve lá na Health in Code, quer dizer, nada mais é todo o trabalho de interpretação, e aqui eu vou citar um exemplo, ele vem muito da conjugação de vários dados que a gente puxa de uma série de bancos de dados públicos a respeito de informação genômica para poder, a partir daí, chegar e trazer um diagnóstico quando é possível, eventualmente, para aquele paciente, para aquele médico que está solicitando o exame. Então, isso aqui já, a gente já vai falar um pouco de inteligência artificial nisso. Agora, para a gente poder entender a interpretação do teste genético e aí, citando aquilo que o André comentou, entender um pouco da aplicabilidade dele no momento, baseado em evidência, a gente tem que voltar um pouquinho para a parte básica, para trazer um pouco, eu sei que algumas pessoas que eventualmente possam já estar estudando genética vão ter noção de muitos dos termos que eu vou aplicar aqui, mas como eu suponho que muita gente ainda também já não lembra, mas eu trouxe um pouco dessa parte básica, então essa apresentação vai ser uma apresentação que vai trazer uma introdução a conceitos básicos da genética, e a outra que vai falar sobre diagnóstico e terminologia genética com as suas aplicabilidades, ok? Então, uma dica que eu dou para todo mundo que quer começar a estudar sobre esse tema é procurar esse statement do American Heart, que ele já está ficando um pouquinho velhinho, é de 2015, já vão fazer quatro anos, mas ele traz conceitos básicos e aplicações não só já bem definidas como potenciais para genética genômica para clínicos que lidam com doença cardiovascular e acidente vascular cerebral, né? E aqui, alguns desses slides iniciais que eu vou apresentar da porção básica vem dessa publicação, é uma publicação bastante didática e interessante, tá? Então, quando a gente for aqui comentar sobre testes genéticos é importante que a gente tenha em mente o que é o dogma central da genética. O dogma central da genética ele abrange basicamente essas reações aqui. A reação de você tá funcionando? É o mouse, né? A partir do DNA você está formando um RNA num processo de transcripção a partir da leitura desse RNA você tá produzindo uma proteína e a partir das proteínas você tá gerando seus metabólicos para as reações do corpo humano, né? Então, toda ciência que envolve o estudo ou modificação do DNA você tá envolvendo o processo da genômica. Então, aqui na interpretação do teste genético a gente tá falando de genômica. tudo que envolve o processo de formação do RNA mensageiro transcripção a gente tá falando de transcriptômica. Então, hoje, por exemplo, quando você pega uma droga como o paticerã que implica na modificação do RNA você tá falando de transcriptômica. Tudo que diz respeito à proteína propriamente dita quando você faz uma eletroforese de proteína você tá falando de proteômica. E tudo que diz respeito aos seus metabólitos você tá falando de metabolômica. Então, quando você faz um teste doping, por exemplo, você tá falando dessa ciência. Então, o dogma central da genética abrange essas quatro ciências aqui. A gente vai falar basicamente sobre a genômica. E aí, aqui é importante a gente relembrar alguns conceitos bem básicos. Então, dentro da biologia molecular, aquele primeiro filamento que tá sendo demonstrado aqui, o DNA é formado por segmentos codificantes se não codificantes. Perfeito. Então, a gente sabe que o DNA é uma estrutura em dupla hélice que é composta de exons e introns. Os exons são aquela porção do DNA, aquela mais escurinha ali em cima, que transmite a informação para o RNA. É a informação codificante. Enquanto aquilo tudo que tá em branquinho ali são os introns, que basicamente é a informação não codificante. É aquilo que a gente não aproveita em termos de informação genética. Então, a partir do DNA, você vai formar o RNA a partir de um processo que a gente chama de transcripção. E o que é esse processo de uma forma bem básica para a gente entender? Significa basicamente você remover o que é branquinho, os introns. Então, esse processo onde você remove tudo que é branco, os introns, você forma o RNA mensageiro. E como é que se dá o nome desse processo? O nome desse processo é o processo de splicing do DNA. E por que que isso é importante? Porque, geralmente, as mutações que a gente vai avaliar daqui pra frente e que vão determinar doença nas patologias mendelianas, elas basicamente comprometem os exons, a informação das mutações das informações codificantes que vêm dos exons. Mas, eventualmente, tem algumas mutações que ocorrem nos introns, no branquinho, que interferem nesse processo de splicing, de retirada do intron pra ficar só o RNA mensageiro. E essas mutações, elas também são patogênicas. A partir do momento que você forma o RNA, e aí, se vocês conseguem se lembrar da figura ali do DNA, você vai ver que o RNA mensageiro é exatamente igual ao DNA sem os introns, sem os branquinhos. Você tem, então, o acoplamento do ribossoma a essa estrutura, que é a estrutura do RNA mensageiro, e a leitura desse RNA mensageiro por essa estrutura, que é o ribossoma, vai formando os polipeptídeos que vão se transformar nas proteínas, num processo que a gente chama de translação. Então, só relembrar transcripção, translação, e a partir daí você forma as proteínas. Dando continuidade, então, à lembrança desses aspectos básicos, lembrar que cada vez que o ribossoma vai lendo o RNA, para cada três bases nitrogenadas que você lê, você está lendo aquilo que a gente chama de um códon. Está certo? Então, para cada três bases, um códon. E para cada códon que você lê, você produz um aminoácido, como está ali descrito aqui nessa figura. Então, em cada três bases nitrogenadas que o ribossoma lê, você forma um aminoácido e, a partir daí, você vai formando vários e vários aminoácidos até formar a proteína propriamente dita. Isso é importante, por quê? Porque existem alguns, aí a gente já entra na questão do estudo das mutações. Eventualmente, quais são as mutações que a gente conhece que são realmente importantes, principalmente na cardiogenética? São as mutações que geram um truncamento da proteína, quer dizer, a proteína não se forma como um todo, ou então aquelas mutações onde você só troca um nucleotídeo. essas mutações que aqui estão exemplificadas nessa figura, elas são fáceis de entender por que elas geram doença. São mutações que levam aquilo que a gente chama de um stop codon. Então, a gente tem um exemplo aqui à direita, no caso, de uma cadeia beta, uma sequência de cadeia beta normal. Dentro dessa sequência de cadeia beta, esse paciente aqui apresentou uma mutação e teve uma deleção de duas bases nitrogenadas, duas adeninas. E aqui, no caso, esse RNA, ele se aproximou e formou um RNA mensageiro alterado. A partir daí, tudo que se formou em termos de aminoácidos a partir de então é diferente daquilo que produz uma beta-miosina normal, de uma cadeia beta normal. Até que tem uma hora que ele interrompe, que ele não se torna mais sustentável. É aquilo que a gente chama de stop codon. Parou de produzir a proteína. Então, notadamente, e isso fica muito fácil de entender, que a partir daí, você não formando cadeias betas normais, você vai ter doença. Aqui, essa mutação a gente chama de frame shift. Por que a gente chama assim? Porque ela ainda forma uma parte de proteína ainda desfuncionante a partir da mutação. Até que tem uma hora que ela não forma mais nada. Então, no fundo, no fundo, quando você vai ler a variante, você lê a partir da alteração que se forma aqui. Mas ela ainda produz ainda uma série de aminoácidos antes dela interromper completamente a sua formação. É aquilo que a gente chama de frame shift. ela é um pouco diferente das mutações que a gente chama de tipo nonsense, que está aqui à esquerda, onde, com uma troca de um único aminoácido através de um gene mutado, você já interrompe completamente a tradução daquela proteína. O stop codon é imediato. Quer dizer, você não tem ainda a formação de vários aminoácidos até que você separa a proteína. Não, a interrupção na produção da proteína é imediato, são as mutações que nós chamamos de nonsense. O que elas têm em comum? Elas não formam uma proteína como um todo. E com isso, a gente chama isso de mutações em truncamento. Tem uma hora que para, trunca, e não produz mais nada. Geralmente, essas mutações são patogênicas. Diferente das mutações que também são muito presentes na cardiologia, principalmente na cardiomeopatia hipertrófica, que é uma doença que a gente estuda muito, que são as mutações de miscens. Essas mutações, elas basicamente resultam na troca de um nucleotídeo simples, como por exemplo aqui, nessa base de DNA, aqui onde você trocou, no caso, a adenina por uma citosina. E com isso, o aminoácido que foi produzido aqui foi outro. Então, a produção desse aminoácido incorreto, ele não leva à interrupção da produção da proteína. A proteína, ela é produzida por inteiro, só que ela se torna uma proteína mal funcionante. E essa aqui, esse modelo de mutação, ele é um desafio para nós, porque boa parte das variantes hoje que nós não sabemos se são realmente patogênicas ou não, são mutações desse tipo, do tipo miscens, onde você só tem a troca de um nucleotídeo. E aí, tendo um pouquinho do conhecimento do que significam essas mutações e por que elas levam à doença, a gente tem a partir daí a definição das variantes genéticas. Por que a gente não chama todas essas variantes diferentes do normal que nós encontramos no genoma humano, por que a gente não chama tudo isso de mutação? Porque quando você utiliza esse termo hoje em dia, mutação, você praticamente obrigatoriamente está falando de alguma coisa que vai levar à doença. Por quê? Porque aquilo não está presente em controles normais. Então, isso é o que a gente chama hoje de mutação. Dentro do estudo dessas variantes, o que a gente considera, então, como uma variante rara é aquele que você encontra em menos que 1% dos controles normais. Então, a variante rara, com frequência, ela é uma variante patogênica. E o que que significa? O que que é um polimorfismo? O polimorfismo é quando você tem uma variante que ela é diferente da grande maioria das pessoas, quer dizer, no conceito do genoma humano, ela é uma variante diferente do que você esperaria que fosse, mas ela está presente em mais de 1% das pessoas de controles normais, que não tem doença. Então, a gente considera isso como um polimorfismo. E a partir daí, desse conceito, já é fácil entender por que que as pessoas que trabalham com genética do tipo mendeliana não dão muita importância ao polimorfismo e por que que é tão difícil de você relacionar polimorfismo com doença. Por quê? Porque já conceitualmente já se pressupõe que aquele polimorfismo ele está presente em uma série de pessoas que não tem doença absolutamente nenhuma. E aí, o grande desafio que nós temos hoje em dia no estudo da genética, é o que eu vou falar daqui para frente em termos da aplicabilidade clínica, é quando você faz um teste genético, você acha uma variante e você ainda não sabe exatamente qual o significado ainda dessa variante, ou porque ela foi encontrada em poucos controles normais, porque não foi também encontrada em muitos doentes, então são variantes de significado incerto. Bom, a partir então do entendimento desses conceitos básicos, a gente vai passar um pouco agora para aquilo que o André pediu que é para a aplicabilidade clínica. Então, hoje, se a gente tivesse que resumir, qual é a principal indicação de um teste genético? Está aqui, aconselhamento familiar, essa é a principal indicação, é aquilo que nas diretrizes para boa parte dessas doenças que estão inseridas aí nesses quatro temas, dessas quatro condições clínicas principais, cardiomepatias, doenças cardiovasculares, síndromes arrítmicas e a ortopatias, você vai encontrar o teste genético eventualmente como classe um de recomendação. Mas com que objetivo? Aconselhamento familiar. Existem perspectivas daqui para frente de utilização do teste genético para além do aconselhamento familiar? Existe. Então, hoje, em função do teste genético e do maior entendimento desses resultados todos, a gente consegue, por exemplo, entender que em torno de 25% dos pacientes que têm cardiomepatia dilatada, quer dizer, não estou falando de cardiopatia isquêmica, nem de cardiopatia hipertensiva, daqueles pacientes que têm cardiomepatia dilatada e que aparecem no seu consultório e que você não consegue definir exatamente a causa, porque dilatou aquele coração, 25% são por mutações em truncamento, aquele modelo que você tem o stop codon, na titina, por exemplo, isso em trabalhos que já foram publicados no New England, que foram reproduzidos na Plus One, né? Então, a titina que é essa proteína aqui que está em laranjinha e que vem de uma banda Z até a outra do sarcômero e que dá sustentação ao sarcômero cardíaco, quando você tem mutações do tipo truncamento com stop codon, nessa alteração, nessa estrutura, você tem cardiomeopatia dilatada, tá? E isso ficou demonstrado em 20 por 5% de coortes de cardiomeopatia dilatada nessas publicações. E é interessante que aí você começa a entender que são doenças que têm uma penetrância de 95% acima dos 40 anos, tá? E elas respondem bem ao tratamento para insuficiência cardíaca comum, né? E aí, por isso, por aí a gente começa a entender por que que tem algumas cardiomeopatias dilatadas que se comportam de forma diferente das cardiopatias químicas, com menos morte súbita, tá? Quando você trata com tratamento convencional, porque esse é um modelo de mutação que apesar de estar bem presente, ela tem um comportamento benigno em termos de sobrevida quando implementado o tratamento convencional para insuficiência cardíaca. Diferente de outros modelos de variantes genéticas, que aí sim tem uma relação, uma correlação com muito alto risco, como por exemplo as cardiolaminopatias, que frequentemente dão cardi... quer dizer, frequentemente não, mas não tão raramente, hoje a gente sabe, dão cardiomeopatia dilatada e eventualmente cardiomeopatia dilatada com comprometimento de outras estruturas musculares, como por exemplo a distrofia de emeridreifos, a distrofia muscular congênita, né? E ela comumente causa cardiomeopatia dilatada com doença de condução. Aqui a gente já começa a ver, aliás, a gente já tem isso bastante bem definido, né? Um modelo de cardiomeopatia e de variante patogênica que é importante não só para o aconselhamento familiar. Por quê? Porque a gente sabe que as mutações nas laminas, na cardiolaminopatia, elas com frequências, ela tem um risco muito alto de morte súbita, alta incidência de arritmia ventricular. E existem autores que estudam muito esse modelo de cardiomeopatia dilatada que preconizam que independente do grau de disfunção ventricular, esse doente já deva ser tratado com o CDI. Então, é uma aplicabilidade que ainda precisa ser melhor estudada, mas que mostra que o teste genético não só servindo para aconselhamento familiar, mas também para mudança de conduta. A mesma coisa quando a gente lida com algumas fenocópias, por exemplo, de cardiomeopatia hipertrófica e que são bem definidas pelo teste genético, como, por exemplo, a doença de Dunham. O Evandro tem um caso, né? ou mesmo uma doença de Fabre, que são doenças de depósito que se apresentam como cardiomeopatia hipertrófica, mas que quando você faz o estudo genético, eventualmente por uma suspeita qualquer, uma suspeita clínica ou no eletrocardiograma e que você define essas doenças, você muda a forma de enxergá-las. No caso da doença de Fabre, você pode implementar inclusive o tratamento específico. No caso da doença de Dunham, bem sabendo que ela é muito arritmogênica, você pode preconizar um CDI, discutir, considerar um CDI mais precocemente e saber que esse doente quase que invariavelmente vai para transplante cardíaco. Algumas outros dados bastante interessantes e que estão vindo através do Big Data, mas que não são ainda definitivamente conceitos que a gente possa usar para mudança de tomada de decisão no caso, mas que estão injetando informação nesse grande Big Data da genética e que tem uma boa perspectiva, um exemplo está aqui, nesse trabalho que foi feito nesse grupo espanhol onde eu tive a oportunidade de aprender cardogenética, onde eles analisaram o fenótipo e o prognóstico de uma série de mutações que ficam basicamente naquilo que eles chamam de região conversora da beta-miosina de cadeia pesada. A gente sabe que essa proteína, o gen que codifica essa proteína, ela pode levar a cardiomiopatia dilatada, pode levar a cardiomiopatia hipertrófica, alguns pacientes se manifestam já com morte súbita. E o que a gente viu aqui? Que os pacientes que têm mutação na região conversora, que é essa região entre os aminoácidos 709 e 777, que basicamente só para ilustrar, para quem se lembra da ilustração do sarcomero, é aquele pescocinho da miosina que vai conectar a cabeça com a actina. Mutações nessa área têm um prognóstico muito pior, com uma correlação maior de morte súbita, de pacientes que evoluem para transplante, para AVC, para insuficiência cardíaca. Então, hoje, eles estão dando muito valor aos pacientes que têm mutação nessa área, na região conversora. E isso, se encontrar outros exemplos também que trazem uma perspectiva para nós bastante positiva, como, por exemplo, o exemplo da amiloidose, onde, hoje, a genotipagem do TTR, em pacientes onde você tem a oportunidade de fazer o diagnóstico através de exame clínico e complementar de amiloidose por transiretina, que envolve hoje ressonância, cintilografia, você definir um padrão de amiloidose por transiretina mutante, muda completamente não só a vida daquele paciente, mas como, possivelmente, de toda uma família que, eventualmente, possa estar afetada, ainda mais quando a gente leva em consideração que, hoje, você já tem a perspectiva de um tratamento para esse modelo de amiloidose. Então, as aplicações, elas são, tem, hoje, a aplicação fundamental, como eu falei, é para aconselhamento familiar, mas as possibilidades futuras, elas são muito grandes, são significativas, significativas, isso porque eu ainda não comentei aqui sobre hipercol familiar e tudo que não, ficaria muito longo, patologias até um pouco mais frequentes. O que é importante a gente saber para também não sair pedindo teste genético, a torto e a direito, sem realmente ter uma base, alguma coisa que realmente sustente a indicação de exame, que ainda hoje não é aceito na NS, não é feito ainda na maioria das instituições públicas, só em locais muito selecionados, e é caro. Então, o que é importante a gente ter em mente em termos da clínica para definir que aquele paciente merece um teste genético? Primeiro é você tentar estabelecer na história familiar daquele paciente se ele tem algum desses padrões de transmissão. Por isso que, assim, eu sempre recomendo aos residentes quando rodam comigo no Ambulatório de Ciência Cardi Cardiomeopatia, todo paciente com cardiomeopatia, principalmente se você tem uma causa que não está muito bem definida, esse paciente tem que receber um heredograma, tem que ser feito o heredograma para tentar identificar manifestações de doença na família como as que estão descritas aqui. Então, ou é uma forma autossômica dominante, onde você tem manifestação da doença nas diversas gerações, é o modelo da maioria das cardiomeopatias dilatada, hipertrófica, ou então é uma forma autossômica recessiva, onde o paciente se apresenta doente realmente a intervalos entre gerações, como é o modelo da fibrose císca, da anemia falciforme, algumas cardiomeopatias restritivas, ou então são aquelas formas ligadas ao X, onde basicamente a mãe, no caso, ela é a que transmite, e aí ela pode ser ou dominante ou recessiva, é o modelo da doença de Fabre, ou então aquelas formas matrilineares, muito ligadas às doenças mitocondriais, que podem dar cardiomeopatia hipertrófica, que podem dar miocardio não compactado, onde a mãe transmite para praticamente todos os indivíduos, todos os filhos que ela gera. Então, quando você tem um desses padrões aqui, isso já é aquilo que os europeus chamam de um red flag, para a possibilidade de uma doença específica que pode ser geneticamente identificada. Mas não é só isso, e nesse ponto, assim, eu vou não discordar do Evandro, mas dizer que a clínica ainda tem uma importância muito grande na identificação e na correta determinação do paciente que vai fazer esse exame. Então, existem alguns red flags clínicos e de exame complementar que a gente não pode dispensar. a suspeita, por exemplo, de uma doença de Fabre, você só vai ter se você examinar muito bem o doente, buscando lá os anjos queratomas, ou então encaminhando para um oftalmologista para avaliação da córnea verticilata, conversar com o paciente, muitas vezes eles apresentam aquela dor crônica incessante. Você só vai identificar, às vezes, um paciente desse se você olhar o elétrico com muito cuidado, como é o caso aqui ilustrado, onde você identifica uma onda Epsilon, por exemplo, que é praticamente patognomônico da cardiomepatia ventricular arritmogênica. Nos congressos que eu fui mais recentemente do grupo de estudos de cardiomepatias e pericardiopatias da sociedade europeia, algumas aulas eles colocam assim como sendo uma coisa extremamente fundamental que é para eles que é a importância do eletrocardiograma. Eu nunca mais vou me esquecer de uma aula muito interessante onde o colega colocou assim, o renascimento do eletro à luz daquilo que o teste genético pode proporcionar. O exemplo da doente do Evandro, por exemplo, que era uma doença de dano, a suspeita veio muito em função do eletro, né Evandro? Paciente que tinha um padrão de sobrecarga ventricular com pré-excitação, quer dizer, que chama atenção para a possibilidade de Fabre, de dano ou de PRKG2. A mesma coisa é o cargiograma, quando mostra para você uma hipertrófica ou mostra para você um miocárdio não compactado, ou então, hoje, mesmo a sintilografia, que está sendo muito utilizada para o diagnóstico de amiloidose por transdiretina. Então, avaliação clínica, com um bom exame clínico, uma boa história, uma boa história familiar e a interpretação correta dos exames complementares é fundamental para a gente ter um bom resultado, uma boa rentabilidade, uma boa sensibilidade, André, do teste genético. Eu não trouxe aqui nenhum slide ilustrando isso, mas assim, qual é a sensibilidade hoje em dia de um teste genético? Ela varia para os diversos fenótipos, mas na cardiomeopatia hipertrófica, por exemplo, que é o exemplo que eu vou trazer para vocês, hoje ela já está em torno de 65% a 70%. A gente consegue identificar a mutação patogênica. Nas cardiomeopatias dilatadas, a gente consegue identificar isso já em torno de 50% dos casos, você já consegue estabelecer uma mutação patogênica. Em casos como, por exemplo, o hipercol familiar, a gente sabe que 90% são devido a mutações no LDL e R. Então, a gente sabe que você não está lidando também em boa parte das vezes com sensibilidades extremamente elevadas. Então, daí por que o doente a ser solicitado tem que estar bem definido a sua indicação de que realmente você tem um componente familiar e isso é muito importante. Então, aqui eu estou trazendo um exemplo que eu vivi lá na Espanha, muito interessante, de um homem de 33 anos e isso aqui o exemplo que eu vou dar é só para vocês entenderem como é que funciona a cabeça do médico que faz o teste genético, que interpreta o teste genético, com que informação ele trabalha para dizer que uma variante é patogênica. então a gente tem aqui um homem de 33 anos com uma cardiomeopatia hipertrófica predominantemente septal, um elétrico com uma sobrecarga ventrícula esquerda e uma espessura de 16 milímetros. Ele tem esse modelo de história familiar, tem um pai que morreu aos 50 anos de morte súbita e que tinha cardiomeopatia hipertrófica. Ele tem uma filha de 9 anos, ele tem a doença, ele já sabe que tem a doença, tem 33 anos, então ele tem ainda duas irmãs que também não sabem se tem a doença ainda. Então esse é um modelo de história familiar e de perfil familiar onde a indicação do teste genético ela é classe 1 de recomendação. Por quê? Porque você pode beneficiar várias pessoas na família no rastreamento disso aí. E aí vem a primeira pergunta, isso é custo efetivo? Porque ele é caro aqui, mas ele é caro também na Espanha, é caro em vários locais. Já está comprovado que você tem custo efetividade ao pedir um teste genético para fazer esse aconselhamento familiar? Sim, já está provado, isso é custo efetivo. Então esse aqui é um modelo de um trabalho feito pelo Instituto de Análises Econômicas da Universidade de Oxford, onde eles utilizaram um modelo de Markov para análise de custo-efetividade do teste genético para cardiomiopatia hipertrófica, onde eles separaram em três grupos no caso dos doentes. Um para fazer cascata clínica, que é a cascata tradicional, onde você pega um doente com hipertrófica e sai fazendo eco, eletrocardiograma, vários exames, às vezes, avaliação clínica nos seus familiares. E você tem um outro grupo que é a cascata genética, onde você única e exclusivamente você faz o teste genético nos pacientes e nos seus familiares, no caso, e a cascata genética seguida por um acompanhamento por cinco anos. E a probabilidade do teste genético, do modelo de cascata genética ser custo-efetivo, ele se aproximou, no caso, a 100% a partir do momento que você se predispôs a gastar o que o sistema de saúde entendeu como 30 mil euros para aquela população no caso e acompanhou por cinco anos para investigação e aconselhamento familiar das famílias desses pacientes, desse modelo de paciente. E é interessante duas coisas a respeito desse trabalho. Primeiro, ele analisou única e exclusivamente os quatro genes mais comuns para a cardiomiopatia hipertrófica. Ele não fez um NGS para avaliação de todo um painel genético com os diversos genes que hoje causam cardiomiopatia hipertrófica. Então, ele já foi restrito nisso. E outra coisa interessante é que ele avaliou aqui vários desfechos relacionados à morte súbita. E ele ainda assim foi custo-efetivo também. E isso foi reproduzido depois por um grupo australiano que utilizou o mesmo modelo, o modelo de Markov para estudos de custo-efetividade nesse caso. E também trouxe benefício. E por que que eu digo que é interessante quando ele analisa única e exclusivamente os quatro genes principais para a hipertrófica? Porque a gente sabe que esse modelo de estudo genético, que era o modelo feito pelo método de Sanger, onde você trabalhava com poucos genes para fazer avaliação genética, ele é bastante acurado, ele é reprodutível, mas ele é muito trabalhoso. Ele é caro e ele envolve poucos genes. Então, o modelo que a Universidade de Oxford utilizou não é o modelo que a gente usa mais. O modelo que a gente usa mais é o do NGS, do Next Generation Sequencing, onde você extrai o DNA daquele indivíduo, fragmenta, trabalha, purifica, gera os clusters, sequencia e produz tudo aquilo que a gente, uma série de arquivos que são as letras de DNA. E a partir daí compara com o genoma humano normal dentro daqueles painéis genéticos específicos para cada patologia. Qual a vantagem desse modelo de sequenciamento? Ele permite você analisar todo o genoma, ele permite detectar a presença de cópias ou variação, às vezes, de um único nucleotídeo, utiliza sistema de filtragem, ele implica num custo menor, então é um custo menor ainda do que foi o custo projetado naqueles estudos iniciais de custo e efetividade, e ele traz mais informação. Qual o problema? Qual o desafio do NGS? O desafio é a dificuldade em você determinar se uma nova variante afeta realmente a função genética. É a produção de uma série de variantes de significado incerto. E o outro em suma, o Big Data. Então, esse é o grande desafio do NGS. E daí, por que você tem que ter pessoas que estejam estudando, acompanhando isso o tempo todo? Porque esse modelo de informação, ele ainda está em construção. Então, a gente sabe que ele é importante para o conselhamento familiar, mas justamente por ser um produto que ainda está gerando uma série de informações novas, a aplicabilidade, ele tem uma perspectiva que é muito grande, mas que precisa ser bem definida por quem está estudando isso. Então, o que aconteceu com esse paciente? Ele fez o teste genético. Ele fez o teste genético por sequenciamento de última geração, que é como a gente traduz o NGS aqui para o Brasil. E o que ele achou? Ele achou variantes em três genes. no gene que produz a LAMP2, que quando você vai olhar no OMIM, que é um catálogo de diversos doenças mendelianas no homem, e ele está disponível, é um site de domínio público, o LAMP2 produz a doença de Dano. Ele achou uma variante patogênica, uma variante na troponina I3, que pode causar dilatada, mas também pode causar hipertrófica, pode causar restritiva, e achou uma variante na beta-miosina de cadeia pesada, no MYH7, que pode produzir hipertrófica, como o nosso caso do nosso doente, que também pode produzir cardiomepatia dilatada. Como saber qual gene é responsável por esse caso de cardiomepatia hipertrófica? Bom, aí vem aquela sequência de dados que o médico, no caso o cardiologista que faz cardiogenética, tem que buscar para determinar se aquilo ali é realmente patogênico ou não. São essas perguntas. A mutação, ela causa importantes alterações na estrutura da proteína que possam causar doença? Será que aquela é uma mutação em truncamento, que geralmente é patogênico? Ou será que é uma mutação do tipo miscense, que aí já existe uma dúvida? Segunda pergunta, a mutação foi previamente reportada como uma causa de doença? e aí você tem que ir em busca dos bancos de dados de doença. Existe fenômeno de cosegregação em membros da família? Quer dizer, aquela variante já foi estudada alguma vez e já se mostrou que ela determina a doença não só no paciente, mas em diversas pessoas daquela mesma família? A mutação está ausente em controle sem a doença? Essa é uma outra pergunta, justamente para definir se aquela variante ela é uma mutação, se ela é um polimorfismo e por último a mudança no aminoácido resultante da mutação ocorre em regiões conservadas da proteína, quer dizer, regiões que estão presentes lá desde os nossos ancestrais mamíferos lá e que está presente até hoje, então, revelando que é uma parte importante daquela proteína. Então, é isso que o geneticista faz, ele responde todas essas perguntas para dizer para você, isso aqui é uma cardiomepatia decorrente de uma mutação nesse gene. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, a primeira pergunta para aquele doente, essa mutação ela causa importantes alterações nas estruturas da proteína? Então, quando a gente vai analisar, por exemplo, a mutação no TNN, a variante no TNNI3, a gente vê que ela é uma variante que mexe no íntron, é uma variante intrônica. Lembra quando eu falei para vocês lá atrás que o íntron não é uma porção das mais importantes em termos de fornecer a informação codificante? Então, muito provavelmente, essa variante ela não tem importância nenhuma. Já as mutações nos genes que produz a LAMP2 e a beta-miosina são mutações do tipo MINSENS, que trocam o nucleotídeo e que podem produzir uma proteína mal funcionante. então, as duas, a primeira de cima e a de baixo podem ser patogênicas. Perfeito. E aí vem a pergunta, a mutação encontrada nesses dois genes foi previamente reportada como uma causa de doença nos bancos de dados? E não só foram reportadas como causa de doença, mas teve demonstração de fenômeno de cosegregação? E para responder essa pergunta, você tem que ir nos bancos de variantes clínicas. e um desses bancos é o CleanVar, o principal, está disponível no PubMed, onde você digita lá a mutação que você encontrou. Existem bancos de dados, no caso, por exemplo, lá da Espanha, onde as informações desse banco de dados já vêm automaticamente para o banco de dados deles mesmo, e aí você tenta identificar se tem doentes que têm essa mesma variante. Então, o que a gente viu? A mutação lá no LAMP2 é uma troca, é uma miscência onde você teve a substituição de uma tirosina por uma serina na posição 196. Tem seis citações nesse banco de dados, no CleanVar, só que a maioria das citações que a gente viu no CleanVar eram de pacientes onde essa variante foi considerada como benigna, não teve relação com doença. Somente uma variante foi que com esse mesmo comportamento foi de significado incerto. No TNN3, que a gente já achava que não tinha importância nenhuma, a gente não achou nenhuma citação. Enquanto que do beta-miosina de cadeia pesada, que é uma miscência, numa troca no aminoácido ASP numa posição 778 por uma glutamina, a gente tem quatro citações no CleanVar, três como sendo patogênicas, uma provavelmente patogênica com evidência de cosegregação, quer dizer, de transmissão para familiares daquela variante e produção de doença. Aí a gente vai responder a quarta pergunta. Essa variante, ela está ausente em controle sem a doença? E aí, quando a gente vai analisar novamente essas três variantes, a gente vai ver que a variante da LAMP2 está presente em 65 controles nesse banco de dados que é o Genomad, que é um banco especializado em controles. Você vai ver, enquanto que na beta-miosina de cadeia pesada, essa variante não foi encontrada em nenhum controle, quer dizer, nenhuma pessoa normal você encontrou essa variante, só em pacientes. E, por fim, a mudança no aminoácido resultante da mutação ocorre em regiões conservadas da proteína? Como é que você observa isso? como é que você estuda isso? Hoje em dia já existe uma série de estudos funcionais que a gente chama de estudos em sírica para determinar se essas variantes estão presentes desde já nas proteínas dos nossos, digamos assim, nossos ancestrais, já em idades bastante primitivas da evolução humana, no caso. E o que a gente viu nessa variante da beta-miosina de cadeia pesada? Que essa área, nessa posição 778, era uma posição extremamente conservada da proteína. Então, quer dizer, que tem uma importância, foi demonstrada uma importância grande dentro desse processo evolutivo que caracterizou a beta-miosina de cadeia pesada. Em função disso, de você ter respondido todas essas perguntas, hoje você é capaz de chegar e dizer que esse paciente de 33 anos, com uma cardiomepatia hipertrófica predominantemente septal, com elétrico uma sobrecarga, uma espessura de 16 milímetros, um modelo de transmissão que se assemelha a uma transmissão autonômica dominante, tem um teste genético positivo por uma variante patogênica na beta-miosina de cadeia pesada, que agora vai ser testada nos seus familiares única e exclusivamente aquela mutação. quer dizer, você não vai precisar mais fazer o NGS, sequenciar todo o painel gerético para cardiomepatia hipertrófica para tentar obter essa informação. E a partir daí, se o paciente não apresenta essa mutação, ele não é mais candidato a fazer diversas avaliações periódicas com eletro, eco, avaliação clínica, pelo menos não com o intuito de pesquisar cardiomepatia hipertrófica, ele está de alta. Enquanto que aquele paciente que tem a mutação e eventualmente ainda não manifestou o fenótipo, aí sim, vai ser acompanhado, vai ser estatificado para morte súbita, vai ser avaliado com relação ao surgimento de sintomas, vai ser aconselhado no que diz respeito à prática de esporte competitivo, há uma série de outras considerações que são levadas em conta quando você está diante de um paciente já com cardiomepatia hipertrófica. Então, era basicamente isso, eu queria agradecer a atenção de vocês e abrir aqui para os comentários aqui do Bruce e do Ricardo. Do Evan. Parabéns, Marcelo, pela sua brilhante apresentação, eu já conhecia grande parte do seu material e tenho acompanhado a sua evolução no estudo da genética, que é um assunto que interessa bastante o nosso grupo de ciência cardíaca. Especificamente nessa questão da aplicabilidade para o clínico, que eu acho que é a principal pergunta, você já respondeu o que todo mundo precisa saber. O clínico hoje precisa entender que, no momento, a aplicabilidade é no aconselhamento genético. Mas eu não tenho dúvida, e aí, se o Evan me permitir, eu vou contar uma, eu vi uma historinha do TED, aquele TEDx, de um colega médico de São Paulo, que fez uma, ele trabalha também com genética, e ele faz um histórico sobre as possibilidades da medicina. Então, nós fomos treinados para colher história, fazer exame físico, fazer os exames complementares que a gente conhece, um eletrocardiograma, pede um laboratório, pede um eco, nosso atendimento de consultório de ambulatório. E marcamos o paciente, se não encontramos nada na história do exame físico, marcamos o paciente numa próxima consulta com os exames complementares para nos dar uma pista. E o que que deve acontecer em breve? A gente vai ter no nosso consultório, no nosso ambulatório, um aparelhinho de ultrassom ligado no nosso telefone, a gente vai ter um point of care de vários exames complementares que a gente vai fazer no nosso consultório, e o paciente não vai voltar daqui a um mês ou daqui a uma semana para uma segunda avaliação. a resposta é imediata. A gente não vai ficar naquela dúvida, será que é uma quarta abulha, será que é uma terceira, porque eu vou estar fazendo eco, vou estar vindo ali à beira do leito. Então, de fato, se os nossos residentes, se nós, que não somos residentes já faz algum tempo, não nos modernizarmos em todos os aspectos e a genética, sem dúvida nenhuma, é um desses cenários onde a gente tem que aprender a atuar. A gente lá na Oeste tem estudado polimorfismo, mutação, microRNA e ancestralidade, tentando fazer uma translação, uma correlação clínica com diversas doenças cardiovasculares. Estamos aprendendo sempre com informações novas. Então, acho que é fundamental que a gente comece a ler mais sobre o assunto, buscar informações novas e esperar a oportunidade para que a gente consiga pegar, e eu acho que vai, porque as mudanças estão muito rápidas. Eu acho que isso aí é uma questão de mais uma década. A gente vai ter aplicabilidade maior do que apenas uma consultoria familiar. E, certamente, isso, em paralelo, leva à modernização dos tratamentos. Porque a gente tem, como o Marcelo mostrou, a proteômica, a metabolômica e todo aquele dogma da genética, a gente pode ter aplicabilidade de intervenções terapêuticas em todas essas áreas. Então, muita coisa está para ouvir. Eu acho que a medicina que eu aprendi já é bem diferente da sua, que é bem diferente do Dr. Dirson, que está aqui presente, acho que é o nosso colega mais antigo na medicina, que teve uma outra formação. Então, eu acho que a gente tem muito que aprender nos próximos anos. Acho que esse é o meu comentário. do comentário do Luiz, para a gente ouvir os colegas de São Paulo. Muito obrigado. Pouco acrescentar depois da aula brilhante do Marcelo, foi uma maravilhosa aula. É só contar um casinho aqui também, seguindo a linha do Ricardo. Cada vez mais, o laboratório, ele evolui a uma velocidade que a gente tem muita dificuldade também de acompanhar. Eu me lembro que em 2005, o giro de um equipamento, de uma plataforma dessas, o giro de mercado era de 12 anos e atualmente o giro de mercado é de 5 anos. Ou seja, essas plataformas de NGS, elas são capazes, a tradução do NGS, do sequenciamento de futuras gerações, basicamente, é o sequenciamento paralelo, massivo. Ou seja, você consegue sequenciar grandes quantidades, vamos dizer assim, comparando com a metodologia escrita pelo Frederic Sanger, e que é a metodologia que é básica para a gente em laboratório, que ela tem, além das limitações que o Marcelo falou, ela tem um uso muito restrito hoje em dia. Mas, o mais importante é que cada vez o laboratório conta com mais gente vinda de outras áreas, como bimformatas, estatísticos, sem esse pessoal a gente não consegue progredir, porque é muita informação, tem que ser processada, você faz um sequenciamento, sequenciamento, como eu falei, massivo, isso você tem que conectar com bancos de dados, usar programas de informática, mas o principal, a mensagem que eu queria deixar é o seguinte, o laboratório não tem caixa preta, acho que é importante a gente ter essa relação, o laboratório sempre aberto e a gente interagir de uma maneira muito bacana com os clínicos, com todos os médicos envolvidos no cuidado e com isso a gente vai ter resultados melhores para os pacientes, para as instituições e custo efetivo. Obrigado. Posso só fazer um comentário a respeito disso que o Bruce falou rapidamente, depois eu passo para o Luiz, que assim, nesse laboratório que eu fiquei lá na Espanha, quer dizer, a interpretação dos dados que vem do laboratório é feita por clínicos, que tem que adquirir a expertise com a interpretação do dado que vem do laboratório e das suas correlações com as informações oriundas dos bancos de dados, mas são médicos, cardiologistas, que faziam eco e agora fazem isso, enfim, que trabalhavam com transplante e que hoje fazem isso. Vamos comentar daqui a pouco sobre isso, mas eu queria ouvir meu amigo Baruzzi. Baruzzi, temos que preparar os novos residentes. Boa tarde, me chamo o Gabriel. O doutor Baruzzi está um pouco resfriado, está com roquidão. Ele não consegue falar, ele tem uma dúvida, eu vou reproduzir a dúvida dele. Se existe alguma intervenção genética que consegue mudar o curso da doença, por exemplo, uma mudança no DNA, da patologia, que consegue mudar o prognóstico e a evolução da doença? Bom, primeiro, obrigado pela pergunta, Baruzzi e os colegas. quando eu estava lá na Espanha em 2017, foi justamente o ano da publicação daquele colega que ele pegou o gen de uma célula humana e modificou através da tecnologia CRISP-Cas9, quer dizer, era uma célula que tinha uma mutação na proteína C ligante da miosina, que é causa de cardiomepatia hipertrófica, 35% dos casos de hipertrófica são de variantes patogênicas no gen que produz essa proteína e através realmente de um vetor viral e dessa tecnologia que é o CRISP-Cas9, ele foi lá e modificou o código genético daquela célula. e isso obviamente tem uma série de implicações éticas com relação à aplicabilidade em larga escala em seres humanos, mas isso já está sendo feito. Agora, o problema é que os estudos de modificação genômica no passado geraram muitos efeitos adversos, pacientes morreram em função disso. Então, existe uma grande perspectiva em torno dessa tecnologia, que é a tecnologia CRISP-Cas9, mas isso ainda vai precisar ainda ser testado ainda em alguns trials de uma forma mais bem conduzida e tudo para a gente poder realmente ver se, mas eu não tenho dúvida de que o avanço virá por aí. Isso é interessante, muito interessante o que o Marcelo trouxe para nós. Essa é uma nova revolução, uma revolução sobre uma medicina personalizada. Quando eu falava para os meus alunos no passado, eu queria sempre que eles fossem melhor do que eu. Hoje eu digo para eles que o nosso desafio e também aqui para os residentes não é que no futuro eles possam ser melhor do que nós. O Chico foi sempre um sujeito que pensou no pró-cardíaco formando melhores médicos. Mas hoje nós temos que estar preparando os médicos para qualquer futuro. Esse talvez seja o grande desafio. Por quê? Por que para qualquer futuro? Vocês observem que o Marcelo do Itencur ele já começa a se apropriar com uma nova competência que é a ciência de dados. Os testes de energia ficam ficando muito baratos. Com certeza no início desse século a gente ter conseguido decodificar o genoma custou próximo de 3 bilhões de dólares. Hoje isso está menos do que mil dólares. E alguém me pergunta mas o teste feito no Health Code é muito mais caro. Sim. Porque hoje não é só o problema da importação é a inteligência que está por detrás do teste. é toda a base de bioinformatas não é toda avaliação e a conexão do conhecimento é que gera um produto que é o que eu faço com esse teste genético. Vocês olharem os dados que vem lá do IKDT da biópsia que vem da Alemanha a inteligência não está pelos preparados e sim pela análise daquilo frente a base de dados que eles têm e reúne dados do mundo inteiro essa é a nova medicina essa que é a revolução da saúde 4.0 ou seja nós vamos ter que trabalhar com engenheiros cientistas de dados que é diferente do bioinformático eu aprendi isso hoje o bioinformático é aquele que lida basicamente com dados de ciência ômica o engenheiro de dados lida com os dados ambientais dados que vem da história comportamental de uma série de outros elementos que faz com que a doença seja diferente então a última do Marcelo é que eu tenho um paciente de 40 anos e aí ele chegou olha tem uma mutação nova no seu paciente que tem uma cardiomiopatia e que é numa chaperona estou ainda vendo se aquilo é uma doença mesmo porque se for doença tem que olhar as crianças e eu não posso hoje tocar em criança e adolescente ainda no Brasil nós estamos ainda numa roça porque teste genético tem que ter alguém que está preparado para poder comunicar as coisas e avaliar as coisas e são poucos geneticistas clínicos então a gente tem que ter como a professora Raquel que é a pessoa que é seguramente uma grande líder nessa área mas existem outros colegas e mais recentemente fiquei muito orgulhoso do Marcelo porque antigamente né André a gente ia falar em São Paulo alguém aqui do Procardíaco e a gente falava poxa qual o dado novo e aí um colega né de um grande hospital do Einstein vim falar sobre um líder do Rio de Janeiro falando sobre genética e eles ficaram encantados e eu falei só pode ser o Marcelo e ele falou é Marcelo Bittencourt Procardíaco eu falei Procardíaco trabalha conosco nós aprendemos com ele percebem isso essa ou seja o estente vai virar um comódio o ecocardiograma seguramente não é vão ser biotecnólogos que vão fazer isso não vai ser mais uma atividade médica como vai no mundo inteiro vai se tornando o que atividades não é que vão sendo mudando e essa mudança que vai se estabelecer em dois três cinco dez anos quem faz isso tem que estar preparado porque tem que estar retrenado para outras áreas hoje tem áreas no Brasil que não precisa de cardiologistas os cardiologistas estão sendo retrenados para médicos de família porque tem emprego de médico de família então nós enquanto cardiologistas nós temos que estar reinventando o nosso futuro essa é a área da medicina da precisão eu não estou aqui falando de tecnologia de inteligência artificial estou falando de área ligada à medicina propriamente dita a biologia metabolômica proteômica genômica aconselhamento genético essa é uma área nova então eu fico muito feliz com o Marcelo e a gente tem que fazer hoje como isso hoje um indivíduo que se forma os nossos residentes eles vão ter cinco profissões diferentes nos próximos trinta anos essa é a perspectiva então a gente tem que reinventar a cada sete anos a vida então eu conheci o Marcelo como um brilhante cardiologista continuou como um brilhante hospitalista e agora se tornou um brilhante estudioso de insuficiência cardíaca e agora ele está liderando a genética e as cardiopatias hereditárias e só para finalizar esse ano eu fui treinado a dizer que a doença coronária só 10% era causa genética e 90% era fator ambiental isso é uma mentira hoje 50% tem uma causa genética o grande trabalho desse ano foi ver os ingleses que já mapearam 500 mil pessoas desenvolveram um score genético que é melhor do que o Framingham e essa é a grande novidade de 2019 ou seja com uma série de variações a próxima aula que o Marcelo mostrar aqui ele vai trazer isso para a gente porque com um painel genético você consegue pessoas assintomáticas prever o futuro de infarto aterosclerose AVC e morte cardiovascular mais potente que é o Framingham então é só para dizer para vocês que a gente vive uma revolução do novo André os seus comentários finais Marcelo obrigado aí pela brilhante apresentação eu acho que é o tipo de conhecimento que a gente cada vez mais vai precisar incorporar esse hospital aqui como o Evandro já chamou atenção é um hospital que ele tem esse papel de divulgar esse tipo de conhecimento e naturalmente que o mundo inteiro hoje aborda esse tema com todos os questionamentos todas as dúvidas que são muito comuns ao assunto mas desde a colocação de 3 bilhões de dólares pelo governo americano com Obama tentando desenhar então esse primeiro avanço de lá pra cá a gente vem observando que muito tem ocorrido quando eu abri a sua apresentação falando a respeito da aplicabilidade é porque realmente essa é uma questão que me preocupa porque da mesma forma que Evandro fala da questão da medicina de precisão quando a gente analisa o grande exemplo da medicina da precisão talvez seja a questão dos doentes de fibrosis cística câncer de mama ou câncer de mama quer dizer mas na fibrosis cística especificamente que existe um fármaco que trata 5% dos pacientes que tem uma determinada mutação quem defende a medicina de precisão fala que olha a gente está tratando esses 5% dos doentes com a droga que custa 300 mil dólares para tratar 5% dos pacientes que tem fibrosis cística e quem vai contra a medicina de precisão usa o mesmo exemplo da fibrosis cística para poder falar que só trata 5% dos pacientes com fibrosis cística e custa 300 mil dólares cada paciente que é tratado por que eu estou trazendo essa questão porque na verdade o que a gente tem que começar a discussão é que a língua que a gente fala é a da medicina de precisão mas paralelamente também é a do valor do cuidado e o valor do cuidado ele está formulado em cima de resultado clínico sobre o que você custa quanto é que gastou para poder fazer isso então a minha preocupação na realidade sempre é a velocidade com que as coisas são incorporadas à prática clínica sem que a gente tenha efetivamente uma comprovação do valor que aquilo está levando para o paciente o que aquilo está agregando de valor e eu não estou falando de genômica de genética não eu estou falando dos exames de imagem estou falando dos outros exames de laboratório estou falando da medicina nuclear estou falando de tudo a velocidade com que as coisas estão acontecendo não dão tempo de ser testadas estão sendo incorporadas sem a gente saber se está trazendo benefício e mais do que isso a gente não sabe se a gente está levando malefício aos pacientes porque da mesma forma que todos esses testes como você mesmo acabou de falar houve em um determinado um determinado momento em que danos estavam sendo causados baseado nessas informações então eu acho que a questão custo ela realmente ela tem que entrar numa pauta de discussão porque é caro porque vai baratear daqui a pouco a gente consegue fazer point of care e vai por aí afora mas não é disso que eu estou falando a minha discussão do valor do cuidado ela não começa pelo custo nunca ela começa sempre pelo numerador ela começa sempre pelo resultado clínico o que que eu estou agregando de valor ao meu paciente com isso que eu estou fazendo seja um hemograma ou seja um teste genético sofisticatíssimo então essa questão é que eu acho que ela tem que ser colocada com muito cuidado sexta-feira a gente teve aqui o negócio da despedida dos residentes e uma das coisas que o Felipe falou na hora que teve uma homenagem ele falou assim o André que fala sempre que a gente tem que ter análise crítica mas tem mesmo porque senão a gente vira um marcador de pedir xizinho e a genética é um salto enorme e o que a gente pode estar você tem alguns exemplos de aonde efetivamente se tornou efetivo acho que aconselhamento genético é importante você tem uma história curiosíssima que você não falou mas depois você podia falar a respeito do doador do banco de esperma que era um cara que tinha hipertrófica enfim e eu acho assim é só pra gente fazer o contraponto da história mais uma vez eu sou o epa epa da história mas assim esse contraponto eu acho que ele tem que existir pra gente não posso fazer um comentário em menos de 5 minutos a respeito disso eu acho que isso que você quatro isso que você falou é extremamente importante eu acho que a genética no caso o estudo da genômica da genética cardiovascular ela tem que seguir esse mesmo caminho no fundo que as outras metodologias vem seguindo pra tentar mostrar o seu real benefício o benefício do valor então assim é você estudar bem a ciência básica relacionada àquilo fazer a translação no caso aqui para a clínica estabelecer o benefício clínico frente aos diversos cenários aí a grande dificuldade que às vezes talvez a genética apresente é porque esses cenários das doenças genéticas principalmente mesmo as mendelianas eles tem muito overlap de fenótipos às vezes então é difícil agora eu não tenho dúvida que isso é possível um pouco antes de eu ter ido para a Espanha no congresso que eu fui exatamente em 2016 que eu fui no congresso lá do grupo de estudos de cardiomepatias a gente teve uma aula muito interessante que o Perry Elliot deu que foi exatamente essa doenças raras desafios e oportunidades primeiro porque hoje essas doenças que a gente tem como tem tidas como raras elas não são tão raras quanto a prevalência vem aumentando quer dizer mesmo da hipertrófica onde a prevalência clássica é de 1 para 500 isso a gente já sabe que já tem estimativas de prevalência diferente fruto do que? fruto de métodos de imagem como a ressonância e da própria avaliação genética feito nesse modelo da cascata genética e isso deve acontecer para diversas outras condições clínicas eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai poder estabelecer cenários onde a gente vai poder produzir ou não estudos que vão mostrar para a gente benefício clínico no caso benefício ou não desses casos e a partir daí você vai estabelecer também modelos de custo-efetividade seja através dos estudos clínicos seja através desses modelos de custo-efetividade como modelo de Markov então acho que a partir daí você constrói a ciência responsável que vai realmente dizer o valor das coisas agora eu queria deixar claro aqui que no momento o benefício maior e aí a gente já tem comprovação é do aconselhamento familiar e quero me colocar à disposição de vocês para quem tiver caso para quem tiver doente e tudo e que tiver disposto a avaliar esses doentes algum tipo de aconselhamento eu estou aí à disposição para poder ajudar vocês no que diz respeito não só a solicitação como a interpretação dos testes genéticos para essas condições eu queria só para finalizar agradecer muito o Marcel dizer a você que a gente tem hoje uma nova geração chegando hoje os jovens saem da faculdade 40% já está pensando em trabalhar numa startup acelerar a sua vida e ser empreendedor a área da revolução da saúde 4.0 e a genética esse é um exemplo a HealthCode foi uma startup e deu certo e obviamente hoje caminha para se tornar um unicórnio então a gente tem que olhar para isso e dizer isso é bom para os doentes isso vai reduzir custos vai fazer o diagnóstico ser mais precoce obviamente como o André chamou a atenção evidência faz muito bem a era do valor obrigado André Aplausos 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 Aplausos